A campanha de vacinação contra a gripe teve início no dia 23 de abril e segue até 1º de junho em todo o país. É importante se vacinar o quanto antes, já que a proteção leva cerca de 10 dias para começar a fazer efeito. A gente vem todos os anos, já faz tempo já, e sempre no primeiro dia. Ele se gripava muito, agora nem mais, né? Eu também não me gripo, graças a Deus. Segundo a Secretaria da Saúde, 3 milhões e 600 mil gaúchos fazem parte do público-alvo, que são aquelas pessoas que têm mais chances de desenvolver um quadro grave de gripe e influenza. A expectativa da Secretaria da Saúde é imunizar 90% dessa população. Os grupos a serem vacinados nessa campanha são os mesmos do ano passado. Repetindo, então, as crianças de 6 meses a menores de 5 anos de idade, os profissionais de saúde, gestante, as puérperas até 45 dias depois do parto, as pessoas acima de 60 anos de idade, as pessoas de 2 a 59 anos de idade que apresentam alguma comorbidade, que é fator de risco para complicações de influenza, a população indígena e os privados de liberdade, os funcionários dessas instituições. Durante o período da campanha, as vacinas estarão disponíveis em todos os postos de saúde do Rio Grande do Sul gratuitamente.